Bom pessoal, a primeira questão diz o seguinte, considere o problema da precessão de spin discutido no texto. Mostre que ele pode ser também resolvido na representação de Heisenberg, use o Hamiltoniano abaixo, escreva as equações de movimento de Heisenberg para os operadores Sx, Sy e Sz que dependem do tempo. Resolva as equações e obtenha os operadores como função do tempo. Bom, no problema do livro é resolvido o sistema de precessão de spin na representação de Schroeder, onde as funções de onda evoluem no tempo. Na representação de Heisenberg a gente vai usar aqui basicamente duas equações bem importantes. A gente define aqui primeiro o nosso operador de evolução temporal como sendo elevado a menos i o Hamiltoniano t sobre a cortada. E, baseado nessa definição, a gente tem que um operador qualquer na representação de Heisenberg, ele é escrito como o operador evolução temporal, a daga. O operador na representação de Schroeder não tem dependência temporal. e o nosso operador evolução temporal. Fazendo isso e derivando esse operador com relação ao tempo, a gente chega na famosa equação de Heisenberg que diz o seguinte, que a derivada temporal de um operador é 1 sobre h cortado, que faz o comutador aqui com o operador h e o Hamiltoniano. Isso se, obviamente, a derivada explícita do operador na representação de Schroeder não depender do tempo. Porque se depender do tempo você vai ter um termo adicional aqui. Bom, e daí? Daí que eu posso observar essa equação da seguinte forma, né? O que é o comutador desse operador h com relação a h na representação de Heisenberg? Basicamente é a atuação desse operador aqui. Então a gente tem o a daga, o operador a na representação de Schroeder, vezes o u com o Hamiltoniano, menos o Hamiltoniano, o a daga, o operador na representação de Schroeder, vezes o operador evolução temporal. Aqui é interessante observar que esses dois operadores aqui, que é o Hamiltoniano e a evolução temporal, eles podem comutar, assim como esses dois aqui comutam, porque o u basicamente depende do h. Então eles comutam, tá certo? O u, como a gente está vendo aqui, que é o operador de evolução temporal, depende do h, então vai comutar com o operador h. Fazendo isso, a gente já escreve essa equação assim, o u, a daga, a s, o Hamiltoniano, o operador, menos a u, a daga, o Hamiltoniano, o a s, u. Por que eu estou escrevendo isso? Porque eu quero agora juntar esse u, a daga e a evidência, e o outro u, perceba que tem tanto u aqui, u aqui, o a daga aqui e o aqui, e eu posso dizer que isso aqui basicamente só reformulando, é o comutador de a na representação de Schroeder com o Hamiltoniano, u, que é basicamente o comutador de a na representação de Schroeder com o Hamiltoniano, só que agora, representado na representação de Heisenberg. Então, eu posso fazer uma correlação direta entre o comutador do próprio operador na representação de Heisenberg com o comutador na representação de Schroeder. Tá bom? Então, vamos aplicar aqui o nosso sistema de espinha, onde o Hamiltoniano é escrito dessa forma, ômega sobre SZ. O que a gente tem para os três operadores? A gente tem, então, que para SX, depende do tempo, na representação de Heisenberg, a gente tem o seguinte, a derivada temporal do SX com relação ao T é um sobre IH cortado, e o comutador de SX com H, só que agora na representação de Heisenberg. Resolvendo aqui, a gente tem o seguinte, IH cortado, comutador de SX, o nosso Hamiltoniano é ômega SZ, tá bom? H, e a gente tem um sobre IH cortado, ômega, comutador de SX com SZ. Pelas regras de comutação do SX, do SY e do SZ, a gente sabe que comutador, por exemplo, de I com o operador SJ, é Y de IJK, IH cortado, SK, então, o que a gente tem aqui? A gente tem ômega sobre IH cortado, computador de SX e SZ, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o Y, então, vai ficar, só que como ele é anticíclico, então, vai ficar menos IH cortado, SZ, Y, então, a nossa equação de movimento do X é X, DT, né, então, se ela é esse IH cortado, com esse outro IH cortado, que vai ficar menos ômega, S, Y, né, independente do tempo, porque a gente está aqui na representação de Heisenberg, então, a gente fica com essa equação aqui, de movimento, tudo bem, para o SX, né, para o SX, o que a gente tem? Mesma coisa, a gente vai ter o quê? A derivada temporal do SX com relação ao tempo, vai ser 1 sobre IH cortado, né, o comutador de SX com H, na representação de Heisenberg, né, com isso vai ficar 1 sobre H cortado, comutador de SX, Y ômega SZ, né, Heisenberg, então, vai ficar assim, ômega sobre IH cortado, comutador de SX com SZ, tá bom? Então, se a gente ajeitar aqui, computador de SX com SZ, por a regra de comutação, vai dar IH cortado SX, então, a gente vai ficar assim, derivada de X, Y, relação ao T, TT, ômega, IH cortado, IH cortado, SX. Cancela aqui, sobra somente a derivada de SZ com o tempo, TT, ômega, SX. Para o operador SZ, o que a gente tem? A derivada de Z, no tempo, é 1 sobre IH cortado, comutador de SZ, com o Hamiltoniano, que é ômega SZ. Como esses dois caros comutados, aqui vai ser zero. Então, a derivada temporal do operador SZ, na representação de Heisenberg, vai ser zero. bom, então, só agrupando aqui, nós temos DX, DSX, DT, tá bom? É, menos ômega, SY, ok? Nós temos DSY, como função do tempo, DT, ômega, SX, e nós temos DSZ, TT, igual a zero. Bom, as duas primeiras equações aqui, são um conjunto de equações acopladas, né? Enquanto a segunda, né? Ela já é facilmente resolvível, né? Ou seja, daqui, como esse aqui é igual a zero, a gente tem que o SZ, como função do tempo, é uma constante, que é basicamente o seu valor inicial, inicial, né? Digamos assim, T igual a zero, que é o próprio operador representado aqui na representação de Schroeder, que é equivalente à representação de Heisenberg, né? Então, a gente tira daqui a primeira solução para esse Z, tá certo? Que isso aqui é uma constante, né? É o seu valor inicial, tá bom? Dessas duas equações, como são equações acopladas, a gente vai derivar mais uma vez, a gente tem DSX, DT, 2, a estratégia é derivar mais uma vez, e depois substituir a derivada aqui do SZT, isso aqui vai ser a derivada em relação a Y, uma vez, né? E aí a gente substitui esse valor aqui de derivada. Bom, então a gente tem a equação, D2X, DT, DT2, vai ser igual a menos ômega, tudo bem? E aí substitui o ômega, SZX, que é a derivada com relação a Y. Então daqui a gente tira uma equação característica, né? De movimento harmônico, né? Que é DT mais ômega, S de X, igual a zero. Isso aqui tem uma solução tradicional, que é a seguinte, né? É uma combinação linear, S de X de T, um certo A, vezes um cosseno de ômega T, mais um certo B, vezes o seno de ômega T, né? De forma semelhante, eu posso derivar aqui também mais uma vez, com relação a Y, vai ficar a derivada segundo do Y, e a derivada do X, que é basicamente menos Y2, ou seja, a equação semelhante para Y, vai ser a mesma que a gente encontrou aqui do SX, né? Então a gente tem SY, e aí a solução também vai ser uma solução de senos e cossenos para Y. tudo bem? Bom, então a solução que a gente tem para Y é uma certa constante C, cosseno de ômega T, mais D, seno de ômega T. Bom, o que vamos fazer? Eu vou fazer com que S de X, em T igual a zero, isso aqui, vai ser o quê? Vai ser A, que multiplica, cosseno de zero é um, mais B vezes zero, ou seja, o nosso A, a gente já tira, que é S de X, em T igual a zero. Ao mesmo tempo, se a gente derivar aqui a função de X, DT, em T igual a zero, isso aqui deve ser o quê? isso aqui deve ser igual por esta equação aqui, a menos ômega SY de T, ou seja, é menos ômega SY em T igual a zero. Bom, daqui a gente tira o quê? Se eu derivar uma vez essa solução aqui, vai ser A, que multiplica ômega, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos seno de ômega T, mais T ômega cosseno de ômega T. Portanto, o que nós temos aqui? Isso aqui tem que ser igual, substituído em T igual a zero, A menos ômega SY zero. Se eu substituir T igual a zero, aqui eu vou ficar com B ômega igual a menos ômega SY zero. Portanto, daqui eu tiro que B é igual a menos SY em T igual a zero. Então nós já temos a solução para A e para B. Da mesma forma, se eu substituir seno SY em T igual a zero, a gente tem que é C que multiplica um mais D vezes zero. Então eu tiro daqui que o C também é SY de zero. Por último, se eu derivar o Y por SY e substituir em T igual a zero, isso aqui tem que ser igual por esta equação diferencial a ômega S de X de T. Então isso aqui tem que ser ômega S de X zero. A derivada desse rapaz aqui vai ser C que multiplica ômega menos seno de ômega T mais o D ômega cosseno de ômega T. Isso aqui tem que ser igual a S X de zero. Obviamente, substituindo aqui em T igual a zero. Se eu substituir T igual a zero, aqui vai ficar D ômega igual a ômega S de X em T igual a zero. Ou seja, para completar aqui, D é S de X zero. Bom, então nós encontramos aqui todas as constantes do problema. Restava apenas agora a gente escrever a solução final. A solução final vai ser S de X como função do tempo. É o nosso A que nós encontramos SX zero vezes cosseno de ômega T mais o B que é menos S Y cosseno seno de ômega T. O S Y vai ser o nosso valor de C que nós encontramos como sendo S Y cosseno. Então eu vou deixar aqui por último. O D vai ser como função do seno. Vai ficar SX zero que é o valor de D seno de ômega T e o C que é S Y que vai ficar mais S Y cosseno de ômega T. Por último o nosso SZ que é uma constante é simplesmente SZ igual a zero. Então esse aqui é o comportamento dos operadores como função do tempo. Novamente SX S Y descreve um movimento periódico que você pode se assemelhar aqui a um tipo de rotação à medida que o tempo passa é uma espécie de rotação e o SZ é uma constante de movimento. Daí a ideia é que se você pensar nesses operadores como vetores isso é uma ideia muito genérica você poderia imaginar que isso aqui é um movimento de precessão que é um movimento periódico oscilatório na direção X e Y e na direção Z seria uma constante. Tudo bem? Então é isso. Questão 2 é o seguinte Observe no Hamiltoniano do capítulo 1 o problema 11 que é basicamente um Hamiltoniano desses aí escrito no sistema de dois níveis. Suponha que foi feito digitado um erro e o H foi escrito dessa forma. Então lá no capítulo no problema 11 do capítulo 1 você tem um Hamiltoniano basicamente escrito H1 1 mais H2 2 mais H1 2 1 2 mais H2 1 2 1 e aí suponha que foi feito um erro onde você esqueceu de escrever esse termo aí. qual é o princípio que é violado agora nesse momento? Ilustre o seu argumento explicitando uma tentativa de resolver a situação mais geral dependente do tempo ou seja resolver o problema dependente do tempo usando um Hamiltoniano ilegal desse tipo porque é um Hamilton ilegal? Porque ele não tem a componente 2 1 na sua representação matricial se você fosse representar matricialmente esse operador seria um operador dessa forma H1 H1 2 0 H2 2 então este operador aqui não é Hermitiano ok? então na verdade o H é diferente de H por isso que ele é legal bom você pode assumir que H1 e H22 é igual a zero para a simplicidade ou seja faça H11 igual H22 igual a zero ou seja na prática o nosso operador é simplesmente H12 cat1 cat2 bom nós sabemos que esse tipo de operador aqui como ele é independente do tempo uma vez que esse coeficiente aqui é independente do tempo tá bom eu posso dizer que o operador evolução temporal é basicamente uma exponencial de menos I HT sobre H cortado e tem uma questão interessante aqui se você calcular o H2 só para ilustrar aqui H2 é o que? vai ser H12 que multiplica H12 e aí olha que interessante esse tipo de operador aqui é um operador na qual você vai ter aqui H12 ao quadrado cat1 cat2 cat1 cat2 e aí olha só isso aqui é zero bom uma vez ele sendo zero a gente tem H ao quadrado igual a zero e significa que esse tipo de operador evolução temporal você sabe que é uma função exponencial é escrita como sendo 1 mais X mais X2 sobre 2 fatorial mais X3 sobre 3 fatorial e assim sucessivamente no caso aqui se H2 é igual a zero consequentemente H elevado a N vai ser igual a zero para qualquer N maior ou igual a 2 bom então o nosso operador evolução temporal nesse tipo de problema em que eu estou usando aqui um Hamiltoniano ilegal é um exponencial de menos IH como função do tempo sobre H cortado que vai ser a identidade mais X ou seja menos IHT sobre H cortado e o termo de segunda ordem 1 meio 1 sobre 2 fatorial menos IHT sobre H cortado ao quadrado mais pontinhos só que como a gente já viu esse cara aqui é igual a zero porque H ao quadrado é igual a zero ou seja mesmo na situação para T maior do que zero finito o nosso operador aqui é a identidade menos IHT sobre H cortado e aí a gente vai tentar resolver o problema de forma genérica ou seja eu vou propor aqui que o nosso alfa como função do tempo vai ser um operador evolução temporal atuando no estado inicial e eu vou propor que o nosso estado inicial é um estado qualquer C1 cat1 mais C2 cat2 ou seja genérico bom o que vai acontecer com o nosso estado em tempos posteriores vai ficar a identidade menos IHT sobre H cortado e multiplica o nosso estado inicial C1 cat1 mais C2 cat2 mas quem é o C1 então o nosso alfa de T a identidade desses operadores vai ficar C1 mais C2 cat2 menos IH H cortado T H atuando no operador 1 que multiplica aqui C1 então tem um C1 aqui do lado de fora vai ficar menos I C1 menos I C2 T sobre H cortado o operador atuando no cat2 então nós temos aqui o operador 2 sabemos que H é igual a H1 2 cat1 para 2 portanto o H atuando no operador 1 isso aqui vai ser 0 e o H atuando no cat2 vai ser é cat H1 cat1 bom portanto o nosso alfa como função de tempo numa situação ilustrativa dessa aqui vai ser C1 mais C2 cat2 menos I cat H atuando no 1 esse cara vai ser 0 tá bom portanto vai ficar só I C2 T sobre H cortado H1 2 cat1 olha só isso aqui seria a nossa solução em tempos posteriores e aqui a gente começa a ter um problema por quê? porque a gente vai calcular agora se a função de onda permanece normalizada em tempos posteriores porque uma das condições para que este Hamiltoniano seja válido é que o nosso operador a operadora de evolução temporal tem que ser igual a identidade e isso aqui é uma garantia de que a função de onda é normalizada a normalização da função de onda em tempos posteriores é garantida pela unitariedade do operador tá bom então nós vamos ver se a função de onda está normalizada quem é a normalização então quando a gente vai atrás da normalização da função de onda a gente vai pegar aqui o alfa ou alfa de t né então como é que fica aqui vai ficar c1 estrela bra1 mais c2 estrela bra2 mais i c2 estrela t h1 2 h aqui pode ter um h estrela bra1 e multiplica c1 cat1 mais c2 cat2 menos i c2 t h1 2 de t cat1 tá bom o que acontece agora se a gente multiplicar todo mundo o que nós vamos ter cat1 com cat1 vai dar normalização vai ficar c1 ao quadrado tá bom é 1 com 1 aqui vai ficar menos i c2 t né h 1 2 sobre h cortado tá bom esse cara com esse aqui vai dar 0 o 2 com 1 vai dar 0 o 2 com 2 dá 1 então esse aqui é 2 né e esse 2 com 1 também dá 0 esse 1 com 1 vai dar diferente de 0 vai ficar 1 c1 estrela t h12 sobre h cortado né cat1 e esse outro termo aqui é 0 esse termo aqui finalmente vai ficar i com i dá negativo vai ficar positivo então vai ficar c2 quadrado h2 quadrado t ao quadrado sobre h cortado ao quadrado bom devido a normalização inicial da função de onda esse cara mais esse cara aqui é igual a a 1 né isso aqui devido dar normalização então esse cara aqui está normalizado então essa aqui é a normalização da função de onda em t igual a 0 bom então o que que a gente tem h alfa alfa de t vai ser igual a 1 mais mais i sobre h cortado t né que multiplica h1 asterisco c2 asterisco menos c2 h1 2 né mais c2 h1 2 sobre cortado ao quadrado e aí onde é que está o problema do operador hamiltoniano ser escrito daquela forma ainda que esse cara aqui seja 0 né de alguma forma se o por exemplo o c2 e o h1 2 forem reais se pertencer aos reais esse cara aqui vai ser 0 né porque basicamente você tem uma subtração de termos idênticos né ainda assim eu vou ter um problema porque esse rapaz aqui é diferente de 0 né então ainda que esse cara aqui seja 0 se c1 e h2 pertencerem aos reais isso aqui vai ser igual a 0 né mas o problema todo ainda está no fato desse cara aqui ser diferente de 0 né o que faz com que tenha uma dependência temporal né então a questão é que a probabilidade como função do tempo é diferente de 1 em t maior do que 0 tá bom ou seja não existe conservação então a conservação da probabilidade é violada tudo bem então essa foi a nossa segunda questão 1 2 4 5 6 6